Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo mais esse vídeo aqui em nosso canal. Eu sou o Carlos Queiroz e esse é o nosso canal. E está todo mundo falando daqui, eu comecei nesse vídeo aqui com 12 dólares, fui subindo, 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 subindo e já chegamos, transformamos nossos 12 dólares em 1.959 reais, mas já está bom que tem vídeo pra cacete já sobre o mesmo assunto, com a mesma estratégia e isso é chato, entendeu? Então já está pronto aqui, dá para ver que dá para fazer isso aí e todos esses vídeos aqui estão aqui na playlist, clica na playlist, aí você vem aqui, iniciando na Dev com banca pequena, esse é o nome da playlist, aí clicou aqui para ver playlist, aí você vai ter desde o primeiro até o último vídeo, onde a gente com 12 dólares chegamos a 1.959 reais, que é 300 e alguma coisa, 350 dólares eu acho, então está top demais, top demais, aí aqui o amigo até botou aqui no comentário aqui, no último vídeo, que ele está fazendo uma estratégia, aí eu pensei, pô, vou mudar um bocadinho agora e chega nesse negócio do reduzidão, que já está ficando chato, né? Já dá para provar que dá para fazer dinheiro, né cacete? Aí ele botou aqui o que está fazendo, aí eu não entendi muito, foi o João Cássio, boa noite, Carlos, eu estou fazendo uma estratégia no over, under, sempre abaixo de 3, é sempre abaixo de 3, beleza. Coloco um tique, jamais que dobrei minha banca em uma semana, top, zoião é top, está fazendo zoião, mas também só entro 3 vezes ao dia, isso é controle, isso é controle, uma de manhã, uma de tarde e outra de noite. Vamos para cima, mas vamos para cima mesmo, isso é controle, sim, só que eu não entendi quanto que você bota ali, é, se você está indo aqui, ó, no over, under, é, cadê, 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 se você está indo aqui no over, que paga 63, ou se você está clicando no under, eu gosto de ir no under, porque demora mais, dá mais martingalho, beleza, mas tem que dar, uma hora tem que dar, e quando dá o lucro é de 222,58%, aí eu gosto por causa disso, entendeu, espera aqui, uma vezinha, duas aqui, ele dando acima de 3, e mando para baixo, dando, beleza, aí fica de boa, entendeu, eu faço sempre, eu gosto de fazer assim, aí vem aqui, ó, a volatilidade, a gente bota aqui para 10, não é bom deixar naquela veloz ali, né, eu, eu, também é, pode dar certo, pode dar certo, é, é, pode ser tudo isso, aí, se eu tirar esse zoom aqui, ó, que fica meio, não aparece, ó, não sei o que é, não é aqui, mais um, aparece aqui, ó, o vermelhinho, tá vendo, aí dá para saber aqui, ó, pronto, assim, aí dá para saber aqui, o último número qual é, e ele também mostra aqui, né, aí qual a parada, aqui já é outra banca, gente, aqui já não é mais 12 dólares, né, é outra banca, mas eu quero mostrar que mesmo tendo uma banca legal, trabalha com valores pequenos, mano, ah, eu estou com uma banca aqui de 6.800 e, é banca real, aqui, bonitinho, ó, conta demo é essa aqui, ó, conta demo, vou entrar nela aqui, conta demo, 10.000 dólares, beleza, aí você vem aqui, conta real, entendeu, US, dólar, tá, beleza, então, é, deixa atualizar a página aqui, você pode trabalhar com uma banca grande sem a ganância de querer fazer milhões por dia, não precisa você fazer entradas de 100 dólares, 50 dólares, você pode, ah, minha banca é 10.000 dólares, você pode fazer a entrada de 5 dólares, sei lá, a última entrada que estava ali é 12, eu estava com 12 dólares, entendeu, você pode fazer isso, a banca é sua e você que tem esse controle, porque dá martingale, mesmo com uma banca grande, se você não se controlar, vai perder um bom dinheiro, tem que ter controle disso aí, gente, beleza, ó, vamos a notagem, vou só mostrar para o vídeo não ficar muito longo, ó, 6.801,060, beleza, eu botei ali, ó, você vai, bota aqui, eu gosto de ir no under, né, tá aqui um tic, over, under, eu gosto de ir aqui, eu sei que vai dar muito martingale, Eu sei que a banca suporta Eu sei o meu limite Quando chegar lá eu não vou mais não Já estou querendo botar muito dinheiro Para recuperar 5 Entendeu? Então essa é a parada Dá para fazer aqui duas vezes Sem usar o martingalho 222% 5 eu recebo 16 e pouco Entendeu? Então dá para usar duas vezes Aí eu vou fazendo isso aqui Abaixo de 3 Observa aqui O under É que vai dar aqui abaixo de 3 Se der 3 também não ganha Então eu aguardo dar acima de 3 Uma ou duas vezes Deixa eu dar acima de 3 uma vez Duas vezes eu clico aqui Beleza, já ganhamos uma Já ganhamos uma Aguardo uma vez Duas vezes, entrei Não deu, aí dá para ir de novo Espero duas vezes ali Sem fazer o martingalho Dando duas vezes acima do 3 Uma vez Duas vezes, entrei Entrei e não deu Agora que eu vou fazer o martingalho para 10 Espero de novo Duas vezes Uma vez Não deu Duas vezes Vamos lá Uma vez A minha estratégia é essa Do 5 eu fui para 20 Do 5 eu fui para 20 Dei 5 Aí 10, 20 Se eu tivesse botado aqui 30 dólares Aí seria 60 na outra Aí seria 120 na outra E se perdesse E se perdesse 120 dólares 120 dólares são 600 pau Não, 600 é o caramba É mais de 600 Entendeu? Então é isso que você tem que valorizar o seu din-din ali Não é porque você tem muito ali E você vai botar o valor de entrada gigante Aí começa tudo de novo Espero duas vezes ali Se você quiser esperar 3, 4 vezes Melhor ainda Entendeu? A probabilidade de acerto fica maior Vamos lá Vou esperar 6 8 Entrei Entrei com 5 ali Ganhamos de novo Beleza 848 Espero 9 6 Entrei Não deu Posso ir de novo Sem fazer o martingalho Já deu 7 ali Ah, mas fica dando ali Vai lá para menos de 3 E você não foi A estratégia é essa Não adianta chorar Ficar olhando o que não deu ali Ah, não A estratégia que eu estou usando é essa Eu vou usar ela Deu 6 e deu 7 Entrei Não deu Agora que eu vou fazer o martingalho Vamos lá E não tem que ser aquele negócio rápido Não sei o que Não Tem gente Ah, enquanto você estava digitando Já deu dois números ali Entrei Ganhamos de novo Então, ó 6801 Estamos 6.860 60 dólares 60 dólares Quanto minutos de vídeo Eu falei aí uns 3 minutos antes Para apresentar o vídeo Tem 5 minutos 5 minutos a gente fez aí já 60 dólares Entendeu? Quando eu falo que dá para ganhar 60 dólares Vamos lá Quanto que dá 60 dólares em 5 minutos 60 dólares 339 reais Em 5 minutinhos Fazendo aqui Bonitinho Entendeu? Show de bola, né? É bom demais, né? Não, não vai mais um cadinho Vamos lá Vamos botar mais um cadinho De 5 Fazer uns 10 minutos aí Também no 10 minutos Está com 8 minutos Deixa dali Deu 5 Beleza Não deu Deu 9 Não deu Duas vezes eu espero Acima do 3 O 3 Aí a gente perde também Deu 6 Deu 7 E o 3 Não levamos Pode ir de novo Sem usar o martigar Deu 4 ali E deu 8 Beleza Vamos lá Vamos aguardar A hora da gente vem Deu 7 Não Ah, você podia ter ido com 1 Ninguém tem bola de cristal Cacete Ó, 8 Repetiu até o 8 E 9 Entrei Ganhamos de novo Entendeu? É isso que eu falo Mamã 8, 6, 6 Fazer mais uma Vamos ganhar mais uma vez Para completar Ih, deu 5, 6 Eu nem fui Entrei de novo Entrei aqui Não deu Vamos aguardar Ah, deu depois Deu também Vamos lá 9 9 8 Entrei Deu de novo Tá bom Dá para ver Que dá para ganhar Deu de novo Deixa eu ver o vídeo Quantos minutos está 10 minutos 10 minutos de vídeo Está bom demais Ó 6.872 dólares E 90 centavos É bom, né? Então nós ganhamos aí 72 dólares Em alguns minutinhos 72 dólares 407 reais Pô, velho Tem o que reclamar? Não É só saber fazer A parada que eu falo sempre aqui É você ter meta Ter foco Ter disciplina Ai, parece papo de coach Não, você tem que ter uma meta Mas eu falo tem que ter a meta O cara tem 100 dólares E a meta dele é 1 milhão de dólares É 10 mil dólares com 100 dólares E não é para 10 anos Não, é para amanhã Não pode ser uma meta assim Não pode Você tem uma meta Você tem que ter Uma meta dentro dos parâmetros Da tua banca Do teu poder aquisitivo Do teu risco Que você vai correr ali Então é Você tem uma meta razoável Ah, 100 dólares Eu quero fazer 10 dólares Que já é muito Pra cacete a beça 10 dólares por dia Aí com 100 dólares Que eu falo aqui 2 dólares 2% 3% no máximo ao dia Já é uma boa grana Que ninguém te paga isso E você faz Com mais facilidade Entendeu? Então você tem que ter Uma meta pequena E a outra coisa Que eu falo é assim Ah, não adianta Porque eu tenho uma banca De Está aqui essa banca De 6 mil 872 dólares agora Ah, eu vou fazer 2% dela 3% dela 10% dela Não Eu tenho que ter Uma meta Do valor Fechado Do que eu quero fazer Ah, eu quero fazer 100 dólares por dia Não importa Se a minha banca Está gigante Ou se é uma banca Que dá pra fazer 100 dólares Por dia Eu com 100 dólares Por dia Eu fico tranquilo São 600 e pouco 600 reais Entendeu? São 18 mil Um mês Se eu fizer isso Com mais facilidade Com tranquilidade Eu não tento Porque eu tenho Uma banca grande Eu Ficar A banca grande Ela é boa Pra te dar margem De utilizar o martingale O martingale É uma ferramenta Maravilhosa Entendeu? Que te salva Mas só que Se também você não souber usar o martingale E você extrapolar E não parar Não saber parar ali E voltar Assumir uma perda Você vai perder tudo Não tem como Entendeu? Você tem que saber usar a sua estratégia Tem que ter tudo na tua mente Tem que respeitar O que você imaginou Não Meu limite É esse Entendeu? Eu quero ganhar isso Então tudo só funciona Então tudo só funciona assim Só funciona assim Valeu? E os links da Deriv Da Cotex Da Dimens Tá tudo Aqui abaixo do vídeo Tem gente me perguntando Como que faz Aonde que acha o link Pra se cadastrar Nessa corretora É aqui abaixo do vídeo Tem o link Tem o link Pra operar E tem o link Pra você Se você é um divulgador Pra você divulgar Beleza? Um abração Não esquece Se inscreve no canal Larga de ser mocegão Deixa o like Ativa o sininho Deixa o comentário Tudo que tem direito Tá aí E se quiser ajudar mais ainda Você que já é inscrito Seja membro do canal Um abração E até o próximo vídeo Fui